Prefeitura Municipal de Simões, juntos construindo o futuro. Eu sou feliz, tenho orgulho do meu lugar. Sou de Simões e a minha terra segue a melhorar. A cidade evoluiu e o nosso povo já pode ver. Dá pra sentir o dia a dia, porque Simões não para de crescer. Pro sonho do nosso povo se realizar, tem obra pra todo lado, em todo lugar. O desenvolvimento segue em frente e não vai parar. Eu sou feliz, tenho orgulho do meu lugar. Sou de Simões e a minha terra segue a melhorar. Eu sou feliz, Simões vive um novo momento. Sou de Simões, eu sou filho da terra dos ventos. Prefeitura Municipal de Simões, juntos construindo o futuro. Eu sou feliz, tenho orgulho do meu lugar. Sou de Simões e a minha terra segue a melhorar. A cidade evoluiu e o nosso povo já pode ver. Dá pra sentir o dia a dia, porque Simões não para de crescer. Pro sonho do nosso povo se realizar, tem obra pra todo lado, em todo lugar. O desenvolvimento segue em frente e não vai parar. Eu sou feliz, tenho orgulho do meu lugar. Sou de Simões e a minha terra segue a melhorar. Prefeitura Municipal de Simões, juntos construindo o futuro. Eu sou feliz, tenho orgulho do meu lugar. Sou de Simões e a minha terra segue a melhorar. A cidade evoluiu e o nosso povo já pode ver. Dá pra sentir o dia a dia, porque Simões não para de crescer. Pro sonho do nosso povo se realizar, tem obra pra todo lado, em todo lugar. O desenvolvimento segue em frente e não vai parar. Eu sou feliz, tenho orgulho do meu lugar. Sou de Simões e a minha terra segue a melhorar. Eu sou feliz, Simões vive um novo momento. Sou de Simões, eu sou filho da terra dos ventos. A Prefeitura de Simões, através da Secretaria de Obras e da Secretaria de Esportes, apresenta as novas instalações do estádio municipal. Entrada adequada com acessibilidade. Uma arquitetura moderna, pensada para comportar grandes eventos do esporte local e regional. Novo gramado com grades de proteção. Banco para times reserva. Tudo muito bem adequado. Arquibancadas cobertas e aconchegantes. Cantina, novos banheiros e vestuários. Cabines para imprensa. Banheiros para arquibancada. Tudo pensado em detalhes. Espaço amplo e planejado. Uma grande obra do tamanho do amor do nosso povo pelo esporte. Ideal para as famílias simonenses viverem as emoções dos eventos esportivos. Um sonho que vira realidade. Em breve, vamos levantar a taça e celebrar mais uma vitória. A entrega das novas instalações do nosso estádio municipal aos desportistas e ao povo de Simões. Prefeitura de Simões. Juntos, construindo o futuro. Prefeitura Municipal de Simões. Juntos, construindo o futuro. Eu sou feliz, tenho orgulho do meu lugar. Sou de Simões e a minha terra segue a melhorar. A cidade evoluiu e o nosso povo já pode ver. Dá pra sentir o dia a dia, porque Simões não para de crescer. Pro sonho do nosso povo se realizar. Tem obra pra todo lado, em todo lugar. O desenvolvimento segue em frente e não vai parar. Eu sou feliz, tenho orgulho do meu lugar. Sou de Simões e a minha terra segue a melhorar.